Música Chegamos em Madrid Mas eu não posso contar o que é Temos aqui o maior pentelho que o planeta Terra já pôde presenciar Na história da humanidade Na história da humanidade Mano, é muito pentelho, ele veio voo inteiro fazendo isso Eu juro, ó Música Tá sentindo o ar pra fora do carro Brisa europeia Será que vai chover? Brisa europeia é lá na Holanda Uma maconha Só fala o que? O que o povo quer ouvir, a verdade Bosta! É isso que o povo quer Onde a gente tá? Tava saudão de carapicuiva Acabando de chegar de trem ali Eu fico completamente enlouquecida nesses lugares Enlouquecido Porque eu quero levar tudo Minha mão tá gostando Fica assim Três rocas depois O que eu posso dizer para esse vídeo? Responde para mim Tá filmando o que? Tu Não tá falando inglês até agora? Desculpa, você Não, não, não Você Você Beijo galerinha do Youtube Projeçar Felizmente Tava em Madrid Aí a gente trabalhou até Que hora? Três e meia da manhã Depois a gente foi pro hotel Arrumou as malas Saiu cinco e pouco do hotel Foi pro aeroporto E a gente tava com duas malas né Duas malas do viagem enorme Chegou lá, esse voo de Madrid pra cá Não dava para despachar E hoje é aniversário Parabéns, parabéns Parabéns Pra você Lida, eu tenho uma coisa pra você Mas eu era te falar parabéns Ei Tô, sei lá Isso é... Você pode ver Como é isso? Eu quero te desejar um grande feliz dia Um grande sucesso 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 Take care Tchau Obrigado Coisa linda Quem mandou isso? Ele mandou pra você Ele mandou pra você Ele mandou pra você Meu Deus Meu Deus Quer assistir de novo? Não, eu quero pra mim esse vídeo Quem mandou pra mim? Você viu que você tá muito importante? Eu, obrigado Você viu? Muito claramente Eu tô muito feliz Você não tá emocionado? Eu tava quase dormindo Ele me acordou do nada Eu tô perdido na vida Eu não entendi nada Aqui é tipo a saída do metrô E o povo tá de baça Se fosse lá em São Paulo Eu tava como? Segurando o celular Aqui é o... Ali é o... Shopping Gulliver Que é mó bom Muito bom esse shopping Ele é muito grande Mas muito bom Tem todas as lojas boas Vem embora O que eu ia de boa É... Cê? É... Cê? É... Cê? 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 É pica! 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 Pode falar o que quiser! Ninguém tem pico! Esse lugar é uma paleta! Mano! 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 Brunardo, obrigado por esse suporte! Se for bem! Oh, meu Deus! Rocha! Dá o barato? Dá o barato! Hoje é dia de jogo! Gente, eu acordei no mau humor! Porque eu queria entender o porquê que eu acordei no mau humor! O fuso horário tá deixando a gente muito louco! Agora a gente veio comer no Vapiano, que é um restaurante que tem no Brasil! Porque a comida daqui é meio osso! Aqui tem pizza, é um restaurante italiano! Tem vários cidades do mundo e tem no Brasil, a gente é acostumado! Aí hoje a gente veio comer, porque a noite é o jogo! Antes eu vou no shopping comprar umas brusinhas, né? Porque não deu a mala! Não deu nada, só trouxe um casaco! E a noite é frio! Não quero nem ver! Amor, olha a sua família aqui! Minha família aqui, ó! Família dele agora é minha família, né? Semelhança, mera conhecimento! Parece você também! Acho que pode ser! Vamos na po... Ó, gente! Uma dica, tá? Pra quem vai pra Europa! Berska! Nunca sei falar essa! Muito boa essa loja! Tá? Essa aqui é uma das minhas preferidas! Puembert! E aquela lá! De Berrios! Muito, 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 muito boa essa loja! Mano, olha o tamanho disso aqui! Não é possível que as gringas tenham esses peitos! Não é possível! Será que aqui fica só o bico e aí... Não dá pra entender! Olha aí! Não dá pra entender! Olha o doco de guerra! Isso aqui é coisa da guerra! O lugar bizarro! A gente chegou aqui! Aí eu falei assim... Nossa! Tem maior clima de morte! Não sei porque! Não foi o que eu falei? É coisa de guerra! Eu acertei! Coisa de guerra! Bizarro! O que que isso aí significa, será? Juro! Acertei muito! A gente tava subindo essas escadas aqui! Não dava pra saber nada o que era! Aí eu falei... Clima de morte! E tem mesmo! Que engraçado! Olha aí! Vai cair! Ae! Toda dura! Olha só! Essa vai pro face! Acabou de sair do crossfit! Tá toda dolorida! Essa vai pro face! Ae! Carinhão! Tango de guerra como se fosse um cachorro! Puta que pariu! Não, 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 não! 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 Ela tem essa coordenação! Eu não tenho essa coordenação! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não! Alguém quer um algodão doce mesmo? Quer ofício! Olha, os moleques parecem pomba quando cai lixo no chão! Vai todos! Faltou um... Faltou um pincelinho aí, velho! Olha lá! Olha lá! Estamos indo pro estádio! Timo! Tem uma trilha sonora aqui atrás! Jesus amado! Eu queria ter vindo... Eu queria... Tava em dúvida entre as duas camisetas! As duas são muito bonitas, mas... O brasileiro tem um medo de apanhar, né? Eu tenho! Eu marquei! Gente! Gente! Olha essa lua, moleque! Nossa! Nossa! Gosta da luz do estádio! As bologárias vão pro estádio pra quê? Pra tirar foto! Entendeu? Essa luz maravilhosa! Olha aí! Por favor! Bem-vindosem! 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 Tô chocada! Vai ter um show no meio do negócio! Colocaram uma lona em cima do campo! Vai até sair fogo! A robozão! Nossa! Esse domínio, hein? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Todos esses carinhas de amarela que eu não aconteceu em todos são pra proteger e eles ficam de costas pro campo virados pra cá pra entender como conversam, como conseguem! Que que é isso? Como fala? É cola de cílios e eu tô precisando de cola de cílios E aí eu fico aqui perguntando E o Júlio fica me zoando Gente, é sério! Eu uso todas as viagens que eu faço que a gente faz Eu uso um aplicativo que chama Cambly É um aplicativo que tem One moment, please! Aula particular online de inglês Aí, sempre que a gente sai na rua e eu não sei as palavras Eu volto rapidinho agendo uma aula E tiro todas as dúvidas, entendeu? Pra voltar nos lugares e saber o que eu queria E aí eu tava procurando cola de cílios Não sabia como falava E agendei uma aula e tô falando aqui Os tutores desse aplicativo são todos nativos Tem tipo da Inglaterra, da Austrália, Canadá Todos são nativos Você é obrigada a falar inglês, você pratica muito E eles sempre tão online tipo 24 horas por dia 7 dias na semana não tem Ai, hoje não pode falar porque é feriado Não! O bom é que é só você agendar E aí você faz a aula E a conexão é instantânea Tipo, você não fica na fila pra falar com o professor, entendeu? Já entra, fala, show super rápido Esse aplicativo dá pra usar tanto com Android Tanto com Apple, né? IOS Ou no computador Eu uso em casa no computador Porque eu acho mais fácil E aí não preciso ficar segurando o celular Mas quando eu tô em viagem eu uso no celular mesmo Ó, e o Júlio fica me zoando? Mas não adianta, gente Não adianta ter vergonha, sério Porque a gente chega na rua Aqui a língua... Eles falam ucraniano É muito difícil E tem que se virar com o inglês Ou você se vira ou você se vira E tem algumas palavras que eu não sei Algumas coisas o Júlio sabe me ajuda Algumas coisas eu pergunto Começo a fazer mímica E aí não adianta ter vergonha Tem que praticar Eu já fiz inglês, já fiz curso Fiz alguns anos Me formei Só que se você não pratica Você esquece, né? Na verdade Eu consegui um código pra vocês Pra vocês experimentarem um aplicativo O código é TATÁ Pra variar Todos os meus códigos são TATÁ Baixa aí o aplicativo Chama Kengly Coloca TATÁ E aí tem 15 minutos pra experimentar o aplicativo grátis Pra você saber se é legal ou não Enfim, eu gosto muito É o que tá me salvando Porque eu não tenho tempo de ir Fazer aula presencial Se eu vou ficar conversando com o Júlio A gente fica se zoando Não leva ninguém a sério Então eu prefiro marcar essas aulas com esses tutores Bom, é isso Fica a dica aí pra vocês Porque eu tenho que voltar pra minha aula Que eu tô perdendo meu tempo aqui Ah, tem mais informação aqui na descrição O link também tá aqui Eu vou voltar aqui pra minha aula Porque o meu teacher está esperando Let's O que que eu tinha que perguntar mesmo, amor? Qual que era a outra palavra que tinha que ser? Chegamos Chegamos Jesus Que chegamos Conseguimos Chegar em casa A nossa escala Era na Turquia Escala de 10 horas Aquelas escalas, meu E coloca no hotel Não é nem direto Enfim Dormimos Lá Ai, meu Deus Minha irmã deixou ela aqui Ela não tava presa não, viu? Ai, minha roupa Tava um bicho da sua vez Pegamos o voo 13 horas de voo 13 Eu disse 13 É mais longe que Londres Uhuuu Tá maluco Olha isso Ai, meu ovo Ai, gente Meu Deus Saudade Ai, meu ovo Ai, meu ovo Ai, meu ovo Ai, meu ovo Fala aqui Vem cá, Alagoza Fala pro povo deixar o like Fala, deixa o like Deixa o like Fala Tava com saudade dos meus pais Fala, deixa o like Se inscreve aqui no canal Fala que você ganhou a pet do ano É Ela ganhou um prêmio A gente tava viajando Meu irmão foi lá levar ela Ela participou da Ai, mordeu Da live Do MTV Miau apenas Enfim, deixa o like Se inscreve aqui Se vocês querem mais ailes de viagem Que teremos muitos, né, amor? Sim Eu tô tentando um jeito de uma o meu cabelo aqui Mas eu tô há quase 15 horas no avião Não tá fácil Beijos Tchau 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 Tchau